O CORAÇÃO DAS MONTANHAS 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 Nós três poderíamos trabalhar juntos O CORAÇÃO DAS MONTANHAS Alguns projetos importantes Projetos que podem revolucionar o motociclismo Olha, nós prometemos não tomar todo o seu tempo Ah, não dá, desculpem Qual é, Perry? A Hunter nem começou a implorar Não faz isso com a gente Ah, tá bom Falou Nos encontramos amanhã na trilha e conversamos, tá bom? Legal Ih, esse é um dos seus projetos? Não toca nisso! Deve ser ultra secreto, né? Ah, eu, eu só não quero que entre em terra aí Que isso, a gente limpa Ah, errou mesmo com tudo disso Tudo bem, tá fechado Fechado, a gente se vê Falou, até mais Tchau, pessoal Ih, olha o cara O que que é isso, hein? É melhor vocês saírem pra ver qual é dele Falou Prontos? Prontos Temperatura, milita, boa, avareja Vamos ver Ei, importa se dermos umas voltas por aqui? A vontade Mas prepare-se pra comer terra Não são os únicos de moto Vamos pegar esses convencidos Vamos Ah, ah, ah Ah, ah Ah Aguenta aí, gente Modo Super Samurai Ah 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 Zergain Seria um daqueles seus alienígenas que não sabem fazer outra coisa além de ocupar espaço Hum Ele não é do meu exército Ah Ah Agora faz mais sentido Agora faz mais sentido Ah De onde ele veio? Ah Ah Tia Ah 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 O motodrone é um velho amigo nosso do acampamento da banda alienígena E Mara e eu achamos que você gostaria de ver um verdadeiro guerreiro em ação Ah Não é? Não é? Mara Estava lá no acampamento? É Ah Era o branquinho que tocava a gaita de folha, é? Ah É O que importa? A questão é que Estou muito orgulhoso de vocês Ah Ah Não fique com ciúme Vamos dar crédito às minhas sobrinhas por fazerem alguma coisa certa Ah O que aconteceu? Ele está lá dentro Ah 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 Agora chega Deslaufador Ah Quem é você? O que você quer? Me chamam de Motodromos Ah 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 Descobrirá o que eu quero. Hunter, você está bem? Muito bem, generais. As minhas sobrinhas merecem um agradinho por isso. Então o motodrone é o velho amigo de vocês, não é? Engraçado nunca terem falado dele antes. Para alguém que não tem boca, você fala demais. Essa coisa é muito esquisita. O que é? Fiz alguns exames no motodrone e encontrei traços de DNA humano. Fala sério, aquela coisa é humana? Um tipo de mutação. Então é um dos capangos do Lotto. Não, mas não dá para descobrir quem é, até que o computador rode o banco de dados. Até lá devem ter cuidado ao lidar com esta criatura. Não sabemos do que é capaz. Perry disse que ia nos encontrar aqui, não é? Pois é, mas eu não sei se você percebeu. Esse cara é meio maluco. Não, que isso. Ele é legal. E aí, pessoal? É, até que enfim. Está tudo bem? Está, está tudo bem, sim. Vamos trabalhar? Onde está? Oh, Perry. Onde é que você vai? Tem razão. Ele é meio esquisitão. MOTODRONE voltou. Pode deixar. Venham, me perca. Eu quero ver. Vamos nessa. Falou. Vai ser divertido. Desparar, Ranger. Vou mostrar àqueles Rangers como se pilota uma moto. A gente tem que tirar ele daqui. Não estou contigo. Agora peguei vocês. Bom treino, pessoal. Temos que nos manter em forma. Quer ouvir? Arrasamos da última vez, né? Totalmente. Com licença, general. Sim, senhor. Interessante seria se enquanto o motodrome arrasa com os Rangers, trovão, você acabasse com os outros. Vem, sei que nunca pediria. Ei, você não terminou ainda. Agora eu posso derrotar o cara dourado sozinho. Vai ter que passar por mim primeiro. Atacou. Shane falando. Porta-tronque está de volta. Hunter e Blake, preciso de ajuda. Estamos a caminho. Suas lambretas ridículas são inúteis. Eu não consigo aguentar mais. Deixa que eu cuido desse cara. Pendam-se, Rangers, trovão. Hunter! Joezinho! Não! Volta aqui! Blake, tudo bem? O que aconteceu? O Hunter. Ele sumiu. Quem é você? A combinação perfeita de homem e tecnologia. Não devia estar tentando conquistar um país ou destruir uma cidade? É o que você acha, não é? Eu acho que tomei muito do negócio azul. Bom, vamos saber por que você está aqui. Originalmente somente uma moto de passeio, mas fiz algumas mudanças para conquistar o mundo todo. Só preciso de uma fonte de energia e acho que... Você foi o escolhido. E você é maluco. É, mas aí está a casa. E aí está a casa para спiar, Homer. Ah, ah, ah... Ah, 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 ah. Ah, 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 hahaha. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, assim está melhor. Anda logo. Onde ele está? Espera aí. Estou quase descobrindo a identidade do motodrone. Hã? Perry. Eu sei onde o Hunter está. Vamos. Blake. O que? Sei que seu irmão está em perigo, mas lembre-se, Perry também está. Se você não destruir a tecnologia do motodrone logo, ela absorverá Perry e ele desaparecerá para sempre. Não se preocupe. Motodrone, quer sair para uma corridinha? Não. Estou quase conseguindo. Ninguém vai impedir minha brilhante criação. Será que ele me ouviu? Que tal uma pequena disputa de motos? Claro, se é que sua lata velha anda. Vou mostrar o que minha lata velha pode fazer. Eu quero ver, então. Deu certo. Vamos. Você está bem? Você demorou muito para chegar. O motodrone é o... É o Perry. Eu sei. Não, não, não. Você fica sentado. Será que ele vai ficar bem? É claro. É uma aparelhagem, então. Você está com inveja do outro nerd? Engraçadinho. Ele está usando a minha energia, Ranger, para acionar a moto. Ele a transformou numa arma. Ele só tirou uma parte da sua energia. Se eu redirecionar a força, eu consigo botar você de pé outra vez. E a minha moto? O motodrone é demais. Seria muito bom que a gente conhecesse ele. Quem? Ninguém quer. Aqui está o voto da sua classe no acampamento da Bandali, Nijiland. O motodrone não está em lugar nenhum. O quê? Mentira para mim! Então nosso agradinho não adiantou? Saiam da minha frente! Agora! Você não, Sarkin. Quero que faça uma coisa para mim. Perry, sabemos que você está aí dentro. Perry, não existe mais. Nós podemos ajudá-lo. Não. Não me lembro. Onde estou? Não importa. Saiam da frente. Quero aquele que se chama Rotodrone. Vai ter que passar pela gente primeiro. Como quiserem. Quem é os ossos? Não trabalham para ninguém. Sumo daqui! Eu vou atrás dele. Cuidado, tá? Pode deixar. Anda fora! Fora! Vou! O vermelho é meu! O que estou fazendo? Perry! Eu posso ajudar! Quem pode te ajudar? Tente deter o motodrone! Perry! Não faz isso! Podemos te ajudar! Perry não existe mais! Vocês estão se acordando! Para trás! Kev, não responde! Não estou gostando disso! Quem é? Queimando o pneu! Leitza! Disparar! Eu não gosto muito de motos de passeio, mas essa é demais! Cadê o Blake? Ele foi atrás do Perry! Perry! Não! Não! Aguenta aí! Sai da minha frente! Ah! Moda o Planador, aminja! Moda o Batalha! Te peguei! Por que demorou? Que engraçadinho! Epa! Legal, Hunter! Você nunca me escuta, não é? Deixe o sermão para depois. Eu tenho mais pontinhas para acertar. Tá com calma, hein? Ah! Eu tenho mais pontinhas para acertar. Você vai conseguir. Later! Força do mergulho! Apontar! Disparar! Oh! Ah! 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 Barry, você tá bem? Caramba! O que aconteceu? Você caiu da moto. Ah! Eu não lembro de nada. Tá tudo bem agora. Ai, a minha cabeça como dói. Eu acho que eu tive um pesadelo. É, eu imagino. Ei, espere um minuto. No meu sonho, vocês eram os Power Rangers. É? Tá legal. Power Rangers. Quem diria que esse cara seria um Power Ranger? Eu seria um ótimo Ranger. Ah, peraí. Não consigo ver nenhum de vocês como Rangers. Ah... 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 Ha-ha... Ah... Unho... Hum... Ah... Ah... Ainda bem que acabou, né? É, nem me fala. Meu novo recruta. MOTO CRUDO MOTO CRUDO MOTO CRUDO Isso, pronto? Ai, deu certo! Resimente não funcionou, Senhor. Você tem uma estranha compreensão do óbvio, General. A CIDADE NO BRASIL